Pai Show de Favela A única notícia minha que você vai ter É que eu já tô de aliança no dedo Enquanto tudo tá aí Nesse teu desespero Nesse teu desespero Jorando por uma boca que não é mais sua Implorando por um morro qualquer na rua Eu sempre te falei pra você cuidar de mim Mas você sempre não estava aqui Hoje dei a volta Por cima Deixei de ser aquela menininha Agora eu sou mulher E vou seguir a minha vida E pode ficar aí Pai Show de Favela Vai me ver Nos braços de outro cara Aí vai ver Que tem mais jeito A única notícia minha que você vai ter É que eu já tô de aliança no dedo Enquanto tudo tá aí Nesse teu desespero Chorando por uma boca que não é mais sua Implorando por uma boca que não é mais sua Eu sempre te falei pra você cuidar de mim Mas você sempre não estava aqui Hoje dei a volta Por cima Deixei de ser aquela menininha Agora eu sou mulher E vou seguir a minha vida E pode ficar aí DJ Empreendo WS Produções Tchau 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 Tchau